Você que abriu esse vídeo deve estar se perguntando por que esse título e por que essa thumb. Talvez a sua memória muscular fale um pouquinho e o Patolino que você conhece não é isso tudo que tá no título desse vídeo. Mas saiba que esse título e o tema desse vídeo não é nada absurdo. O Patolino de Looney Tunes é um dos personagens mais cruéis de desenhos infantis e nesse vídeo eu vou te mostrar o porquê. E digo mais, eu tenho certeza que o seu cérebro tá te enganando e o Patolino que você se lembra daquele desenho que você assistia quando era criança não é o que você pensa. Se você reassistir Looney Tunes, principalmente o show do Looney Tunes que é um pouco mais recente, você vai ver que esse personagem é bem canalha. Maldito pato sanguessuga. Então toca a vinheta do canal porque hoje eu vou te mostrar que o Patolino não é o que você pensa. Vamos começar essa análise toda pelo começo, óbvio. No começo do show dos Looney Tunes é mostrado pra gente que o Patolino mora de favor na casa do Pernalonga. Os dois em desenhos clássicos eram inimigos mortais, mas nesse show eles são melhores amigos. Só que claramente é uma amizade tóxica. O Patolino fica sugando tudo que o Pernalonga tem, nunca se mantém em um emprego e nunca busca nenhuma independência. É uma relação tipo o Charlie e o Alan de Dois Homens e Meio. Só que é ainda pior nesse caso porque o Patolino é muito preguiçoso. Até naquela música clássica dele de Contempla e o Mago, naquela cena o Patolino tava dormindo e ele ficou três dias dormindo numa cadeira. Tipo, essa é a vida do maluco, dormir às custas do Pernalonga. Mas não satisfeito em ser um sanguessuga, em diversos episódios ele ainda é um amigo tóxico. Já no primeiro episódio, o Patolino entra em um concurso de amizades onde você tem que conhecer mais do seu amigo pra ganhar. E ele mostrou nesse reality show que ele não conhecia nada do Pernalonga. Um cara que literalmente cuida dele o dia inteiro e salvou a vida dele de, sei lá, morar na rua. O Patolino não sabe nada sobre o Pernalonga porque não valoriza a amizade dele. Mas saindo um pouco dessa relação do Patolino com o Pernalonga, que é o maior laço dele, o Patolino ainda azucrina toda a vizinhança dele. Ele é bem próximo de três personagens desse desenho e vamos falar um pouco da relação do Patolino com esses três personagens. Os três personagens são o Gossamer, que é um personagem que ainda vai ter um vídeo nesse canal, que é vizinho dele. E é filho da bruxa Hazel, um personagem que muitas vezes mereceu mais destaque nesse desenho. Ele é bem próximo do Gaguinho também, que é um personagem que o Patolino faz bullying o tempo todo, como se o Patolino fosse superior ao Gaguinho. Sendo que o Gaguinho é muito melhor que ele em muitos quesitos da vida. E o último personagem que o Patolino é bem próximo é a namorada dele. Sim, até esse cara que mora de favor é desempregado e é muito tóxico, tem uma namorada chamada Tina e você não tem, sacanagem. Vamos começar falando da relação do Patolino com o primeiro mencionado, que foi o Gossamer. O Gossamer é uma criança sonhadora que sempre está participando de diversos projetos na escola dele ou na vida pessoal dele. E o Patolino faz questão de desmotivar o Gossamer em qualquer coisa que ele esteja tentando fazer. Se o Gossamer está em algum projeto da escola envolvendo alguma arte, teatro, música, sei lá o que, o Patolino faz questão de ir lá e estragar, falar que está tudo errado o que o Gossamer está fazendo, porque bem lá no fundo o Patolino tem inveja do Gossamer, porque ele queria ter sido essa criança sonhadora, mas não foi e perdeu esse timing já. A outra relação profunda que o Patolino tem durante esse desenho é com o Gaguinho, que é o melhor amigo de infância dele. O Patolino faz bullying com o Gaguinho toda hora e ele fala de maneira superior com o Gaguinho a todo momento também. O Gaguinho na maior inocência pede conselho para o Patolino, que é um dos melhores amigos dele, e o Patolino sempre fica dando uns tutoriais absurdos para ele. Se o Gaguinho, por exemplo, pede algum conselho amoroso, o Patolino fala que o Gaguinho tem que tratar as mulheres da pior maneira possível, porque se você desprezar elas, elas começam a gostar de você. E a todo momento o Patolino se acha mais sábio, mais bonito e mais vivido do que o Gaguinho, porque ele tem um complexo de superioridade, alguma coisa desse tipo. Só que no fundo, no fundo, o Gaguinho é muito melhor do que o Patolino e muito mais bem sucedido que ele. Só para dar um exemplo genérico, o Patolino fez uma música inteira falando que o Gaguinho não estava pronto para namorar porque ele era muito lerdão, mas na verdade o Gaguinho não é lerdão e quem é lerdão de verdade é o Patolino com a namorada dele. O cara fez uma música para dizer que o Gaguinho é muito ruim em relacionamentos e que precisava melhorar e não se olha no espelho. E já que a gente falou de namoro, vamos falar da última grande relação do Patolino durante o show dos Luneitunes, e é com a namorada dele que é a Tina. Em diversos momentos a gente vê o Patolino meio que explorando da boa vontade da Tina, fazendo ela pagar jantares, fazendo ela pagar encontros e abusando da boa vontade dela no geral. E em todo o diálogo entre esses dois, o Patolino quer ser o mais sábio, se acha o mais conhecedor, se acha o dono da razão e fica até se achando o dono da relação só porque ele é homem, na real ele é um pato, ele é um macho, sei lá. Sendo que a Tina é muito mais bem sucedida que ele, ela é independente e é ela que carrega esse relacionamento nas costas. Tudo que o Patolino faz de modo geral é ele se achando superior do que as outras pessoas, mas ele não é superior a nenhum personagem desse vídeo. E isso remete a diversas pessoas da vida real que são um Patolino na vida real, que se acham donas da razão, mesmo que em tese elas não são. O Patolino é um exemplo negativo de várias pessoas da vida real que não tem uma coisa chamada humildade. As melhores pessoas desse mundo são as pessoas que se olham no espelho e não se acham superiores a ninguém. E aquela música de contemplem o mago e seus poderes é a forma com que o Patolino se enxerga. Ele se enxerga como muito superior e mais poderoso que as outras pessoas, só que na verdade ele é um coitadinho. Então a lição desse vídeo é, não seja uma pessoa como o personagem do Patolino, porque o mundo já tá cheio dessas pessoas e ninguém aguenta mais. Deixa o like e se inscreve nesse canal pra apoiar ele a continuar e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri